Preços imperdíveis e descontos especiais com o selo a mais é o que você vai ter aqui na Cicao Nissan Semi-Novos. Começando com esse Agile LTZ 2011, entrada mais parcelas de R$ 5,99. Esse Jetta é muito novo, ele é 2.0 2012 com uma condição super especial, tem que conferir. E o velho SSL, top de linha 2019 por apenas R$ 59.900. Lembrando que você comprou aqui, falou que viu no a mais, vai ganhar IPVA. 3505-7300, Avenida Brazolaia Costa, 2010, Cicao Nissan Semi-Novos.